Os admiradores de comida japonesa agora podem comemorar. O Yono Sushi está com uma promoção incrível para o mês de junho. 20% de desconto para os novos cadastros no Delírio. É isso mesmo! Você vai aproveitar do cardápio de um dos melhores Japas de São Paulo, no conforto do celular, com um descontão. Você não pode perder! Experimente as delícias do Yono Sushi, faça já o seu pedido ou venha nos visitar. O Yono Sushi, faça já o seu pedido ou venha nos visitar. O Yono Sushi, faça já o seu pedido ou venha nos visitar. O Yono Sushi, faça já o seu pedido ou venha nos visitar.